Olá a todos! Hoje trago um pouco sobre as Ilhas Maurícias. Espero que gostem e aproveitem! República das Ilhas Maurícias ou Maurício, oficialmente República das Ilhas Maurícias ou República de Maurício. É um país insular do Oceano Índico, a cerca de 2.000 quilômetros da costa sudeste do continente africano. O país inclui as Ilhas Maurícia e Rodrigues. O país igualmente reivindica o Arquipélago de Chagos, que é uma parcela do território britânico do Oceano Índico, e igualmente reivindica a Ilha de Tromelin, que faz é uma parcela das terras austrais e antárticas francesas. As Ilhas Maurícia e Rodrigues fazem parte das Ilhas Mascarenhas, juntamente com a vizinha Reunião. A área do país é de 2.040 quilômetros quadrados. A capital e maior cidade é Porto Luiz. As Ilhas Maurícias viraram uma colônia britânica em 1810 e ficaram até 1968, posto que se tornaram independentes. Em 1903 foi criada a colônia de Seychelles, e em 1965 o Arquipélago de Chagos tornou-se uma entidade separada. O poder sobre o Arquipélago de Chagos é disputado entre Maurício e o Reino Unido. O Reino Unido tirou o Arquipélago do território mauriciano em 1965, três anos antes da independência de Maurício. O Reino Unido gradativamente retirou a população do Arquipélago e arrendou a ilha principal, Diego Garcia, aos Estados Unidos. O ingresso ao Arquipélago não é admitido a turistas ocasionais. O povo mauriciano é multiétnico, multireligioso, multicultural. O governo da ilha segue o sistema parlamentarista de Westminster, o país é altamente classificado em democracia, em liberdade econômica e política. O índice de desenvolvimento humano de Maurícia é o segundo mais alto da África, superado apenas por Seychelles. Maurícia é conhecida pela sua variedade de flora e fauna, com muitas espécies nativas da ilha. A ilha é largamente conhecida como a única casa conhecida do Dodô, que, juntamente com várias outras espécies de aves, foi extinta por atividades humanas pouco depois do assentamento da ilha. Maurícia é o único país da África onde o hinduísmo é a religião mais praticada. O governo usa o inglês como idioma principal, embora não haja uma língua oficial definida, e sejam igualmente usados pela população o francês, o inglês e o crioulo mauriciano. A origem do nome Local de visitação de marinheiros que vieram da Arábia durante o século XV designado em língua árabe como diva machi, ilha oriental, a Maurícia de hoje, a da língua inglesa mauritius e do francês morrice, é claro nos mapas da época. Um século após, troca-se o nome pelo de Cirne, recebendo-o dos portugueses, pelos quais foi encontrada deserta e não tiveram ambição de ocupação, e depois através de mascarenhas, que descobriu a vizinha ilha de reunião. Os neerlandeses, que chegaram em 1580, chamaram-lhe Maurícias, deferindo-se ao Statolder Maurício de Nassau. Após os Países Baixos entregaram a Companhia Francesa das Índias Orientais, em 1715, a colônia começou a ser chamada Ilha de França. Durante o século XIX, quando a ilha passou a ser administrada pelo Reino Unido, foi retomado o nome Maurícias, conservado atualmente. E História A ilha Maurícia era desabitada anteriormente de sua primeira visita registrada durante a Idade Média pelos Árabes, que lhe chamaram de Naharobi. No entanto, a ilha pode ter sido visitada bem antes por marinheiros dos tempos antigos. Tabuletas de cera foram encontradas nas costas da Maurícia pelos neerlandeses, mas como as tábuas não foram preservadas, não se pode dizer se eram de origem grega, fenícia ou árabe. Em 1507, os navegadores portugueses chegaram à ilha desabitada e estabeleceram um apoio aos visitantes. Diogo Fernandes Pereira, navegador português, foi o pioneiro europeu conhecido a desembarcar nas Maurícias. Ele nomeou a ilha de Ilha do Cirne. Os portugueses não ficaram um longo período porque não estavam interessados nessas ilhas. Em 1598, uma esquadra neerlandesa comandada pelo almirante Vibra Van Warwick desembarcou em Gramporte e nomeou a ilha de Maurício em veneração ao príncipe Maurício de Nassau, da República Neerlandesa, estadista de seu país. Os neerlandeses estabeleceram uma pequena colônia na ilha em 1638, da qual exploraram árvores de ébano e introduziram cana-de-açúcar, animais domésticos e viados. Foi a partir daqui que o navegador neerlandês Abel Tasman partiu para desvendar a parte ocidental da Austrália. O primeiro assentamento neerlandês durou 20 anos. Várias tentativas foram feitas depois, mas os assentamentos nunca se desenvolveram o bastante para gerar dividendos, fazendo com que os neerlandeses abandonassem o arquipélago em 1710. Fauna e flora O país abriga algumas das plantas e animais mais raros do mundo, mas a morada humana e a introdução de espécies não nativas ameaçaram sua flora e fauna nativas. Devido a sua origem vulcânica, idade, isolamento e terreno único, Maurício é o lar de uma pluralidade de flora e fauna normalmente não encontrada em uma área tão pequena. Anteriormente à chegada dos portugueses em 1507, não existiam mamíferos terrestres na ilha. Isso permitiu o desenvolvimento de uma série de pássaros que não voam e de grandes espécies de répteis. A chegada dos humanos viu a introdução de espécies exóticas invasoras, a rápida devastação do habitat e a dano de grande parte da flora e fauna endêmicas. Restam menos de 2% da mata nativa, concentrada no Parque Nacional Gargantas do Rio Negro e em outros parques nacionais menores. Existem algumas montanhas isoladas como a Corpes de Gard e Lemorne Braba, além de várias ilhas ao largo da costa, com vestígios da pluralidade costeira e continental. Mais de 100 espécies de plantas e animais foram extintas e muitas estão ameaçadas. As atividades de manutenção começaram na década de 1980, com a efetivação de programas para a reprodução de espécies de pássaros e plantas ameaçadas, bem como a restauração de habitados nos parques nacionais e reservas naturais. Culinária Durante o tempo das grandes navegações e descobertas o pássaro dodô era muito estimado na culinária dos navegantes e piratas, o que levou à extinção. A culinária nacional é uma mescla de influências da cozinha criola, chinesa, francesa e indiana. É comum a combinação destas culinárias para a composição de um prato. Maurícia tem fortes laços culturais com a França. A popularidade dos pratos franceses como Dalby, Siver de Lievre ou Cocalvin servidos com vinho mostram a supremacia da culinária francesa na Maurícia na atualidade. Com o passar dos anos, algumas receitas foram adaptadas com o acréscimo de ingredientes mais exóticos nativos da ilha, o que confere, em muitos casos, um sabor único. Durante o século XIX, após a abolição da escravatura, trabalhadores indianos migraram para a ilha trazendo consigo sua culinária. No final do mesmo século, veio uma outra onda de migração, desta vez da China, principalmente chineses da região sudoeste da China, o que também influenciou a culinária local. Ao longo dos anos, cada comunidade adaptou e misturou elementos uma das outras ao seu gosto, resultando na culinária atual. Literatura Enquanto criou o Marisin, a crioulo da Maurícia, é a língua mais falada na Maurícia, a maior parte da literatura é escrita em francês, embora muitos autores escrevam em inglês, Boiapuri e Marisin, assim como em outras línguas como Abimani, Unuto e Indi. O mais famoso escritor local, Dev Virasavmi escreve exclusivamente em Marisin. Entre os autores importantes destaca-se Malcolm de Chazal, Ananda Devi, Raymond de Chazley, Lois Masson, Marcel Cabon e Edouard Mounig. E esportes. Devido à carência de patrocínio, as equipes esportivas nacionais não omitem muito sucesso em competições internacionais. No entanto, recentemente, a união de rugby tem crescido velozmente em popularidade. O futebol também é muito popular. As seleções nacionais estão em posições muito modestas nos rankings internacionais de seus respectivos esportes. Nos Jogos Olímpicos de Beijing 2008, a Maurícia ganhou sua primeira medalha olímpica. Bruno Giuli ganhou a medalha de bronze na categoria peso galo do boxe. No entanto, a Maurícia é competitiva a nível regional, principalmente em competições realizadas entre os países do Índico. A Maurícia coleciona alguns ouros, pratas e bronzes nos Jogos das Ilhas do Oceano Índico. A segunda e a quinta edição foram realizadas na ilha em 1985 e 2003, respectivamente. Obrigado por ficarem até o final. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.